Descubra a chave para poupar mais dinheiro com esta frequência mágica. Este som único, ao ser ouvido, trabalha para reprogramar sua mente subconsciente, ajudando você a criar hábitos de economia mais fortes e a resistir a gastos impulsivos. É mais do que apenas um som, é uma transformação financeira esperando para acontecer em sua vida. Não pause, continue ouvindo até o final. Permita que cada nota penetre profundamente, fortalecendo sua resolução de economizar e prosperar. Libere o poder dessa frequência e veja como sua relação com o dinheiro muda para melhor. Sua jornada para a liberdade financeira começa aqui. 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 Amém. 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 Amém.